A produção da mandioca é uma tradição secular na região norte do país. A cultura é a principal fonte de alimentação da população, razão pela qual, em todas as campanhas agrícolas, hectares e mais hectares são lavrados para a plantação de tubérculo. Entretanto, cuidar da plantação exige dos homens do campo esforço, tempo e determinação. Porque temos vários processos. Primeiro, passamos a capina. Depois da capina, esperamos para derrubarmos. Depois da derruba, vamos queimar. Depois de queimarmos, vamos plantar. Depois de plantar, esperamos chachar. No Ije, o clima e os solos são favoráveis para o cultivo da mandioca. A qualidade fala por si. Com 2 metros e 7 centímetros, Almeida Baca retirou da sua lavra este tubérculo. Já tem saído porque a primeira mandioca que eu tirei aqui, tinha 2 metros e 25 centímetros. E quando vimos a mandioca do Kwanza Norte, eu estava a falar que não, na minha fazenda já saiu uma mandioca com 2 metros e 25 centímetros. As pessoas estavam a duvidar. E ontem, quando vim para a chachar, encontrei esta mandioca, que está a medir 2 metros e 7 centímetros. Deste modo, entra para o registro e fica como indicador da fertilidade das terras, onde anualmente são produzidos mais de 2 milhões de toneladas de mandioca que vão parar a sua mesa. Mesmo com o coronavírus, o homem está sempre a comer o fonte de bombom. Como que vamos nos cansar? A nossa mandioca é o prato da cidade do Ije. Há 30 anos que Augusto Baca dedica-se à produção da mandioca. O agricultor sublinha que a cultura garante segurança alimentar. Após dela, retiram a quisaca e a mandioca, que depois de transformada, os povos aproveitam a fuba de bombom e a farinha mousseque. A mandioca pode ainda ser consumida crua, cozida ou até mesmo frita. O bombom frito vem da mandioca, o bombom assado, a mandioca cozida, a mandioca assada, a tapioca que chamamos catibula e o nosso fungo, o fungo fardado e o quicuanga. Augusto Baca piscou os olhos ao PAC, programa que acredita que dará um outro impulso à produção nacional. O agricultor lamenta os custos de aluguer de máquinas para a lavoura, que retiram do bolso dos camponeses mais de 100 mil cuandas por cada hectare.